Música Quero ver meu coração Quero ver meu coração De um amor sem perigo Quero viver Quero ver meu Senhor Se eu me derrubar Que eu me derrubar As mãos de Deus Quero ver meu coração De um primeiro Quero ver meu coração Se eu me derrubar Que eu me derrubar Quero ter o coração Quero ter o coração Quero ter o coração O amor sem dinheiro Meu Deus, meu Senhor Eu me encontrei Que eu deixei Na sua mão de Deus Quero ter o coração Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Meu Deus, pelo meu Senhor Graças a Deus eu irei contar Que ninguém tem o coração Das mãos de Deus, das mãos de Deus Das mãos de Deus Quando o barco para o salário de Deus O que passou é correto para Deus Eu estou louvando o que eu sei Servindo ao Senhor Preciso ter o coração Dado pela chance Eu vou te viver Pelo meu coração Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Eu vou te viver Pelo meu Senhor Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Eu vou te viver Pelo meu coração Dado pela chance Eu vou te viver Pelo meu coração Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Eu vou te viver Pelo meu coração Dado pela chance Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Eu sou mulher que nasce o mundo para ofender Eu vou te viver Pelo meu coração Eu me recordo, eu me ganhei do coração Das vamos viver, das vamos viver, das vamos viver